Voltando aqui então as nossas receitas, Fernando, olha, vai ser um prazer pra mim estar com você lá na sua cozinha, né? Vai ser um prazer a gente estar conziando junto, muita coisa, estarei lá bem cedo, porque nossos amigos merecem, né? Que estejamos na hora também ali presentes, com certeza, mas é isso gente, já sabe, o telefone, ligue pra lá, nós estamos esperando. E comida assim agradável, coisas deliciosas, que com certeza todos os seus amigos também vão gostar. Também teremos cordeiro, tá lembrado? É, tem isso aí. Lembra? A gente não falou? É, nós falamos que um dos pratos principais é esse, o outro é a caldeirada, esqueceu do cordeiro, né? Do cordeiro pra finalizar, e exato é o prato principal, veja quanta coisa você vai ter por lá. Mas é isso, cozinhar em si não é difícil. Vamos lembrar que todo sábado, aqui no Centro Culinário Libre Portela, tem um curso onde você aprende a cozinhar. É muito engraçado, viu? Porque tem pessoas que chegam assim achando aquela comida de mãe, aquelas coisas que dão muito trabalho, todo mundo com medo de entrar na cozinha pra cozinhar e sair daqui letrado, você precisa ver como é que os amigos saem daqui. Tem um tal de Carlos, é, a vida dele agora é cozinhar. Chama amigos, é cozinhar e outros e outros. Tem um amigo Luiz que começou depois dele, tá excelente e tantos outros. Se eu fosse falar aqui os nomes, não sairia muito aqui hoje. Mas todo sábado começa. Quando eu digo todo sábado começa, porque são oito aulas. Então você pode começar, não é aquela que você faltou, você repõe no outro grupo. Aí você pode fazê-la tranquilamente. Então hoje, por exemplo, na sala de aula é só acompanhamentos. Todos aqueles acompanhamentos básicos, não só de arroz, mas vários tipos de arroz. Aí vem purê, vem batatas, batatas, não só tipo batata souter, como tem batata gratinada. Todo tipo de batata, além de, não esquecer jamais, que o acompanhamento maior que você pode ter é sabor. E alimento sem sabor, ninguém merece. Então é importante a gente, não é? Alimentar bem a nossa família, desde os meninos pequenos que gostam daquele purizinho de batata, que gostam daquela comida feita com carinho, da panqueca. Aquela panquequinha que você devia ter aprendido quando pequeno, vai aprender agora. Como fazer uma boa omelete, como fazer os ovos coches, como você fazer acompanhamento no geral. Tá certo? Aqui na sala de aula, no Centro Culinário Libre Portela, que você vai conseguir esses ensinos. Por isso, vamos ao telefone 99953-4487. Vamos mais uma vez? 99953-4487. Esse é o WhatsApp também, que você pode tomar informação, inclusive pedir a programação das outras aulas que vêm por aí. Porque tem muita coisa ainda em outubro. Novembro, estamos preparando o Natal. É importante isso também, se preparar antes. Antigamente a gente tinha um monte de pessoas para fazer tudo, né? Hoje não. E fala em fazer tudo. E antigamente, e pessoas que faziam para nós, hoje não existe isso. Você já viu? E as pessoas estão descobrindo que não precisava ter. Você que ficava naquele, né? Como eu disse, em casa, você olhava, tinha duas, três pessoas para trabalhar, para fazer seu almoço dia a dia. Não, você mesma pode fazer. Isso. Eu hoje tenho vários alunos que coziam para si. E as mulheres fazem outras coisas. E eles cozinham. Isso é lindo. Eu acho maravilhoso. Mas olha, aqui eles buscam muita coisa na sala de aula. Então, não esqueça. Ah, o e-mail. Vamos lá? Contato Elívia Portela, arroba, gmail.com Contato Elívia Portela, arroba, gmail.com E eu estou esperando sempre por você. Venha na casa, é sua. Venha lá. Hoje a gente está esperando vocês também no jantar, a quatro mãos. Isso. Que será dia 19. Exato. Lá no veleiro e artículo da Bahia. Querido, um abração. Muito obrigada. E vocês, um beijo grande. Um bom final de semana. Até quinta-feira que vem.